Não compre carro hoje, é amanhã! É amanhã, amanhã tem ao vivo aqui no Auto Shopping Cristal Letty pra você aproveitar. Nesse sábado você vai poder entrar aqui no Auto Shopping Cristal, dar uma paradinha na Motorsport e comprar. E dar um exemplo. Por exemplo, Ford Ka é bonito esse carro, Gilson. Eu adoro esse carro. 2016, completo, 40.900. Econômico, 3 cilindros, direção elétrica, vale muito a pena por esse preço. Que maravilha, com a primeira em até 90 dias, taxas hiper reduzidas. São Miguel, 1068, na internet acesse. Webcristal.com.br, aqui fica fácil comprar. Amanhã, venha. É ao vivo, então não perca. Vamos lá, aliás, vamos lá.